Eu acho, olha a cara de sono dele, porque na hora que ele chegou, tem que fazer um curso aqui, tem que fazer um pós-doutorado para conseguir entrar nesse troço, é a primeira vez que eu estou entrando, não é nada intuitivo. É não, a gente conversou isso da outra vez, é um negócio meio pra geek ao quadrado. Só que o teu som não está vindo dele não, cara, você tem que ir aqui nessa rosquinha que tem aqui do lado, sair, clica lá. Mas ele está marcando aqui, viu, o padrão Samsung, Meteor, Mickey, como microfone. Não, sim, mas você tem que dizer para o Google Plus isso. Então, lá mesmo que está marcado, a câmera aqui está assim, FaceTime, microfone Samsung e a saída é o fone de ouvido. E por que o teu som está tão cortado, será que é porque a tua conexão é peba mesmo? É, é ok. Meu 2 megas muito veloz, né, viu. Ah, tá certo. Ok, então vamos adiante, né, tu tá com a pauta aí, Gordo? Tu pegou a pauta? Eu não, pera lá, deixa eu colocar tudo no silencioso aqui, não sei se estou vindo aí chegando, meu vizinho. Eu tenho que te dizer que você está no ar, eu esqueci de falar isso. Enquanto a gente estava tentando nos bastidores, aí você não entrava. Na hora que eu botei no ar, você pumba, entrou, entendeu? Pera lá, deixa eu colocar a calça então. É, coloca aí. Porque eu prometi para as pessoas que não ia ter esse partilho hoje. Pauta grande, viu. Tem que ter essa piadinha, não pode ser. Agora eu tô... Você tá com o microfone quase na garganta. É, cara, porque... Aqui se não falar muito pertinho, é aquele microfone Samsung, que o apelido dele é sem som. Se você não falar muito pertinho, aí ele não funciona. É, pelos testes que eu andei fazendo no meu aqui pelo GarageBand, é isso aí mesmo. Se você deixa um palmo de distância, já não fica legal, tem que ficar bem próximo. É, é complicado. Viu, cadê a pauta? Onde eu pego ela? O Eduardo mandou um e-mail para você, com cópia para mim. Ele mandou para o Winston Saura... Sei lá o que, já abri aqui no YouTube. Tá tudo no Google. Eu vou te mandar para o... É do Eduardo. É, o e-mail é do Eduardo. Ah, não, não. Eu vou te mandar para o Winston Saura... Beleza, pode mandar. Eu trouxe as contas cadastradas aqui. Nós vimos. Eu nunca sei qual que eu tenho que mandar e-mail para o Gordo Guido. Tá, vamos lá então, Alexandre. Vamos lá, né? Então, estamos aqui reunidos no... Itech Hoje 34, Android Hoje 2, a Revanche. E aí, dessa vez, eu limei os caras da Apple do podcast. Tirei mesmo, sabe? Desconvidei os caras hoje com muita polidez. Você deu uma boa noite, Cinderela, para eles. Dei o quê, Winston? Boa noite, Cinderela, para eles. Boa noite, Cinderela, exatamente. Mandei um vírus que dá um sono inenarrável. Mostra um caleidoscópio assim na tela do iPhone e o cara dorme, né? Então, estão os dois nos braços de Morfeu. E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre o que a gente não conseguiu falar da outra vez. Primeiro que da outra vez, a gente queria ter a ilustre presença do nosso amigo Winston Rodrigues. O Winston Rodrigues é... Vamos ver se eu fazer jus a tudo isso, né? Porque ficou uma expectativa no ar aí. E você, pai profissional aí, Winston, cheio de olheira, hein, cara? Cara, não é fácil. É uma coisa que te dá um imenso prazer, mas também te drena uma energia danada, né? É verdade. Eu passei por essa, passei por essa duas vezes. É uma maravilha, mas depois que passa a gente lembra assim com carinho, mas na época é sofrido mesmo pra caramba. Então, vamos lá, né? O Edu fez uma pauta super show de bola aí. Eu até mandei de volta o e-mail elogiando, achei muito legal. Rapaz, a pauta é grande mesmo, hein? Tem mais de um palmo aqui. A pauta é grande. Tem mais de um palmo. Vamos começar, Alexandre, falando... Falta na mesa. Vamos começar falando por que a gente escolheu o Android. Começa você então, Edu. Fala aí por que você escolheu o Android. Tá. É assim, ó... Pra quem tá nos escutando e assistindo... E... Pra você, assim, que acha que seu telefone... Se você acha que seu telefone pode ser um pouco mais smart do que ele é... Se você acha que você tá subutilizando seu telefone, ou que ele poderia ter mais recursos que você espera de um aparelho, você tem que provar o Android. Cara, nessa semana eu fiz uma brincadeira lá pelo Twitter, mas é... Tem um fundinho de verdade, que você paga dois paus num iPhone e parece que te entrega um aparelho com recursos do celularzinho de 400, 500 reais. Porque ele é muito limitado. Pra quem é mais leigo, você chega pra uma pessoa e fala... Passa uma foto, ou me passa o seu riguito, me gostei. Não tem como. Ou você manda por e-mail, ou sobe por Dropbox, tudo você vai precisar de internet no local. Se você não tiver internet, ou tiver com uma internet ruim, acabou. O Android não tem isso, né? Tudo tão fácil, tudo tão transparente, não tem essas limitações, essas picuinhas que a Apple faz e que acaba tirando o recurso do aparelho e irritando os usuários. Mas você não acha que isso tem os seus prós, essa situação da Apple que a Apple impõe? Você acha que tem vantagens nisso? Eu acho que pros desenvolvedores da plataforma e principalmente pros parceiros da Apple, as operadoras têm enormes vantagens, né? Tipo, por causa do FaceTime. A gente ficou aí dois anos fazendo FaceTime somente via Wi-Fi porque ela não queria. E eu acho um completo absurdo, né? Até hoje a AT&T queria que você pagasse um pacotinho a mais, acho que 10 dólares a mais por mês, pra conseguir fazer FaceTime via 3G. Essas capações propositais da Apple, às vezes elas são chatas, né? O fato de, por exemplo, eu estar aqui ouvindo uma música e aí um amigo meu me diz Ah, cara, que música massa, me passa aí. Aí você, poxa, não tem como te passar por Bluetooth. Aí você, então me manda por e-mail, que nem você mandou a foto, mas nem por e-mail dá, porque o iPod é fechado, né? Dá uma certa vergonha, não dá de você falar que você tem um aparelho que custa 2 mil reais e não consegue passar uma foto. Aí alguém vai dizer, ah, mas você tá fazendo pirataria. Pô, vou passar uma música pro amigo ouvir, eu tô fazendo pirataria. Eu nem tô ganhando nada com isso. Eu acho que se exagera bastante com esse negócio de direitos autorais, às vezes, sabe? E o extra, muitas vezes, é uma coisa que não tem direito autoral envolvido. Tipo, é um podcast que você estava ouvindo e de repente fulano vai pra outro local e não quer baixar de novo. Ou uma foto de uma viagem que você acabou de fazer e você tá no almoço. Aí tem 10 pessoas, as 10 pessoas têm que tirar foto pra dar com o seu celular. É uma coisa, é um contrassenso. Só que a gente não tira com um só e depois transfere o Bluetooth pra todos. É meio complicado mesmo isso aí. O Bluetooth da Apple só serve mesmo pra som, né? Pra mandar som. E algumas outras funções específicas de aplicativo, controlar a apresentação, essas besteiras. Pra enviar conteúdo não serve. Vocês sabem que eu comprei um Galaxy Nexus pra minha esposa também, né? E quando eu mostrei pra ela que pra transferir uma foto, que era uma coisa que sempre pediam pra ela, que basta ativar o NFC e você encosta a traseira de um no outro. E ele dá uma mensagem na tela confirmando, você aperta e transfira. Isso acontece com qualquer tipo de conteúdo que você tem na tela, um documento, uma planilha. É uma coisa extremamente fácil, né? Você não depende de internet, não tem muita complicação de ter que estar cadastrado ou colocar senha. Você entrou, só vai pedir uma confirmação na tela, você vai transferir e beleza. Nossa, teu áudio tá muito ruim. É verdade. Agora tem uma coisa, a gente tá ouvindo ruim, mas às vezes no YouTube fica bacana, sabe? Será? O pessoal tá reclamando aqui no chat. Aí tá? O pessoal tá reclamando do áudio dele. A qualidade de vocês aqui pra mim tá bem bacana. Aí quando entra meu vídeo aqui na tela eu já vejo que tá todo quadriculado também. Deixa eu ver se não tem nada baixando aqui. Eu acho que não tem nada, porque aqui naquela barrinha do iState menu que fica no Mac lá, ele não tá dando praticamente nada de upload. É, deve tá com algum problema aí na tua rede, o Gordo. Mas deixa eu fazer uma lida aqui no comentário do pessoal que tá fazendo aqui, ó. Tá engraçado esse comentário. O som do Gordo tá que nem androide, uma bosta. Cara, mas ó, vocês sabem que muita gente que tem pego o telefone Android tem falado que pela primeira vez na vida tem falado legal assim, né? Porque ficava 4 anos com o iPhone e já tava acostumado com aquela qualidade do telefone bem bonzinho, né? Que todo mundo diz que o sinal é fraco, a qualidade da voz em si não é legal. e os androides aí na faixa de 1000 vezes pra cima tem um áudio bem legal, pra telefone mesmo. Olha só, Winston. Diz que o iPhone 23 vai ser um sabre de luz, né? E o Samsung S22 vai ser um escudo, né? Porque um cresce por lado e o outro cresce pra cima, né? Cara, mas eu não me acostumei ainda, vi alguns screenshots de amigos aí quando mandam o iPhone 5, aquele troço criticado ficou muito feio. Ficou estranho, ficou parecendo um dildo que o caminhão passou por cima. Aqui é o programa de Android, quem tá achando ruim, vai assistir Avenida Brasil. Ai, já passou. Então, tá dizendo que o som do Gordo tá ruim, amanhã quero ler os tristes do Gordo Geek em homenagem a Vivo. Muita coisa no Android também depende do desbloqueio root. Sem o root muita coisa não se faz. Mas tem uma coisa que é o seguinte, existe programa pra aparelho ruteado no próprio Google Play, né? Aham. Não é uma certa... Porque eu acho que o Google Play tem o seu filtro também, não é qualquer um que coloca qualquer coisa. Ainda é assim? Ou já mudou? Você sabe disso? É? Inclusive, se você quiser fazer um appzinho, que nem ontem eu tava trocando uma ideia com o NerdBile, ele fez um programinha pro blog dele, lá em 5 minutos, dentro de uma dessas ferramentas que tem disponível aí na internet gratuitamente, e aí gerou o APK, que é o arquivinho de instalação, ele mandou pro Google e por meia hora depois já tá disponível na loja pra qualquer um baixar. Ah, tá. Meia hora depois. É, só que numa dessas também se ele faz algum malware ou alguma coisa, né? Provavelmente não deve passar por validação alguma. Não é lá vantagem nenhuma dessas. Mas enfim, vamos continuar então. Por que que eu entrei nessa do Android, né? Porque eu sou curioso, só por isso. Esse é o motivo principal. Mas o segundo motivo é que eu tenho alguns clientes que tem Android, e eu gostaria de ser referência pra eles. Na verdade, o meu trabalho é ser referência pros meus pacientes. Os meus pacientes têm muita dificuldade de interagir socialmente. Então eles precisam, eu preciso dominar algo que eles queiram saber. Uma pessoa com autismo de alto funcionamento, ou com síndrome de Asperger, é que nem um geek, é um nerd ao cubo, né? Então eles geralmente são muito interessados em tecnologia. E eu conhecer tecnologia significa estar disponível pra interagir com eles. Muitas vezes eu funciono como consultor tecnológico. paralelamente ao meu trabalho como terapeuta. Tudo junto, às vezes na mesma sessão, entendeu? E aí entre uma hackeada e outra, se fala sobre a vida do cara. Que ele geralmente tem mais dificuldade de falar, porque a vida interior dele é marcada por interesses muito ligados em tecnologia, em ciência e ficção científica, às vezes desenho japonês, sei lá. Alguma coisa que seja, tem aquelas legiões, aquelas de nerds, né? Aquelas tribos diferentes de nerds, né? Então eles são pequenos Sheldon Coopers, né? E eu ter um Android faz com que eu tenha um escopo maior de atuação nesse sentido. Não só de dar supervisão às famílias, mas de ser referência para os próprios garotos, né? Indicar programas bacanas. Eu tenho um, por exemplo, que gosta de ler quadrinhos. Então ele tem uma coleção imensa de quadrinhos, ele já tinha um tablet há um bom tempo. E eu conheci uma série de programas para ler quadrinhos no iPad, mas eu não podia indicar nenhum para ler no Android. E agora eu posso indicar alguns, né? Então é mais ou menos por isso, é porque eu gosto mesmo de tecnologia. É meio que nem o Steve Wozniak, né? O Steve Wozniak, se você abrir a mochila dele, tem uns três Androids lá por dentro, perdido, né? E ele gosta muito de Androids, já falou isso várias vezes, né? Ele usa sempre um iPhone e um Android de última geração, assim. É que, assim, o iPhone é um telefone legal. Tu olha para o iPhone e tu fala, que aparelho fantástico, o design dele, e tudo funciona fluido, e os apps que fazem para ele são, assim, lindos, né? Mas depois de um tempo tu começa a ver que aquilo ali não é tudo aquilo. A gente, aquela interna coisa das pessoas nunca estão satisfeitas, né? Mas a gente começa a ver, assim, Ah, eu tenho que... Ele vira uma interface de abrir programa, o iPhone. Vira uma interface de programinha. Porque aí você tem que abrir o programinha, atualizar, olhar, abrir um outro programa, atualizar. E isso, assim, acho que é um ponto mais fraco do iPhone, que é você ter que ficar abrindo coisas. Então, às vezes, eu chegava em casa e eu tinha até um padrão de abrir coisas no iPhone. Ah, eu vou abrir a App Store, vou atualizar meus aplicativos. Vou abrir a do Reader, vou atualizar a leitura. Vou abrir os podcasts e eu vou atualizar o podcast, sabe? Eu tinha uma rotina. Eu fazia isso como uma rotina, sabe? E com o Android eu não preciso fazer. Então... É um tempo perdido à toa, né? Porque a Apple nunca ou dificilmente vai liberar certas... certas APIs que os desenvolvedores precisam. Por exemplo, para você agendar que quando tiver revistas novas, ele vai puxar livros novos, podcasts, Apple limita, de uma certa maneira, inclusive a integração entre os aplicativos. Um aplicativo não consegue puxar dados de outros. Por um lado, tem as vantagens, né? Que eles querem deixar o mais seguro possível. Mas você tem como controlar isso, né? Que nem eles estão implementando agora no iOS 6, no Lion também, que cai um... A primeira vez que você abre, ele fala, ó, certo aplicativo está querendo acessar os contatos. Você permite? Não é um bicho de sete cabeças. Eu não entendo porque eles dificultam tantas coisas. É aquela ideia que a gente falou no último podcast, né? A ideia da integração vertical, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente, né, Nedo? Vamos seguir a pauta, né? Sabe como eu me sinto com essa história do Android? Eu até brinquei uma vez no blog, é como se fosse um restaurante, né? Você tem lá o do AS, que é um restaurante fino, chique, mas assim, todo mundo tem que entrar com a roupa de certo padrão, você faz o pedido de uma comida que foi bolada por um chefe famosíssimo, você não pode falar, ó, eu quero que você toque tempero que eu não gosto, e ele fala, não, você veio aqui no nosso restaurante e você vai comer do nosso jeito. E o Android não, é um lugar mais informal que você vai vestir do quanto você quiser, se você pede um lanche e você não gosta do queijo, você fala, ó, tira o queijo pra mim, você vai lá e tira o queijo, você não gosta do pão francês, e fala, ó, põe na baguete ou põe num outro pão, os caras, você faz o que você quiser, né? Você não precisa se moldar ao que tá implicando, você tem várias opções, tanto de a mão de tela, se você gosta de um dispositivo que tem teclado físico ou não, se tem botão touch de home ou não, e você escolher, né, tanto o hardware como a parte do software também. Isso que eu acho bacana, tem vários launchers, né, que são gerenciadores de tela que você coloca no seu aparelho que você configura da forma que você quiser. Por exemplo, ah, eu não gosto de ícone arredondado, quero íconezinho quadrado, ou eu gosto de colocar mais de uma pasta dentro de outra, que o iOS não permite. Então, por exemplo, eu quero criar uma pasta de jogos e lá dentro você para por categorias, o que é estratégia, o que é aventura, esportes, eu acho que são coisas assim tão bobinhas que você vai se acostumando que depois que você usa o Android por 3 meses, você não consegue voltar para o iOS, você fica meio receoso. Mas essa entrada nele é bem complicada, o que eu tô vendo bastante é a gente pagando 2 pausas aí do Android 3, e depois de uma semana, 10 dias no máximo, desiste e me fala, ó, por 1.400, se você não vende para mim, porque eu não me acostumei. Olha que interessante. É, tem uns comentários novos aqui, ó. Tem um pessoal falando, ó, eu acho que a avaliação comparativa não pode ser tendenciosa. iOS e Android, para mim, em muitos casos, são para nichos diferentes. A facilidade no uso do iOS é muito superior. Vitor Estácio. Aí outro colocou, Doutor Alexandre Costa é democrático e sensato demais. Parabéns, obrigado. Grande Alexandre se sacrificando de usar uma porcaria de aparelho em nome dos pacientes. Aí tem outro que colocou assim, tem um S3, esse foi o Andrinho Cremiato que falou isso daí. Só podia ser o Andrinho Cremiato. Andrinho Cremiato é um aprendiz de gordo geek que tem lá no Facebook. Ele já tá com 200 quilos ou ele tá de trolã? É, não sei. Tem um S3 e estou satisfeitíssimo. Meu iPod Touch 4, quarta geração, está encostado porque qualquer coisa que eu pense em fazer com ele fica ridículo perto da experiência que eu tenho no S3. Tem neguinho mostrando as unhas aí, Lip Lira. Tem neguinho mostrando as unhas aí que vai no grupo do iTech hoje, posando de Apple User e solta uma dessa no... Não, mas a gente que é geek, né, vamos mudar a pauta aqui pro segundo tópico. Sim, sim. A gente que é geek, a gente sabe que existem coisas boas por aí e que um telefone podia ser mais do que aquilo. A gente sabe que tem um sistema operacional aí que não é o melhor sistema, mas é um sistema que nos atende, sabe? Então, é simplesmente uma questão de escolha, não é questão de lado ou questão de bandeira, sabe? Pra mim, acho que é muito mais uma questão do que você quer usar do seu aparelho ou da sua vida, né? Do que mesmo defender algum time, né? Não é o Corinthians versus Flamengo, né? Você sabe uma coisa que eu não consigo entender direito é como dizem que o Android é mais difícil. Em que aspecto que as pessoas dizem isso? Mas é... Meu pai é completamente leigo, cara. Ele tá com o Galaxy CSS lá, já tem uns sete meses e nunca me perguntou nada. Ó, como é que faz certa coisa? Ele ouve música no celular direto, ouve rádio online, mexe no Facebook e nunca precisou vir me perguntar como é que faz certa coisa. Pois é, Winston. É realmente isso. É realmente tão difícil assim? Será que a gente subestima tanto as pessoas que não são geeks como nós? Ou a gente geek tá ficando muito mal acostumado com o iPhone? Porque quando a gente rodava o Windows ou entrava no Linux, a gente se virava. Ou começou, troquei o Windows pro Mac. Teve uma curva de aprendizado, mas a gente aprendeu, sabe? Ou quando eu fui me aventurar no Linux, eu também aprendi, sabe? Então, por mais fácil que seja, sempre vai ter um aprendizado, sabe? Então... E ainda mais esses aparelhos novos que vem, o S3, que é um super aparelho. Tu tira ele da caixa e coloca a tua conta do Google, tu tem todos os aplicativos ali, tu tem muito mais aplicativo ali que você pode fazer muito mais coisa. Você pode encostar um aparelho no outro e transferir uma foto automaticamente, sabe? Então são coisas assim que, mesmo pro indivíduo que não é geek como nós, vai fazer isso de uma maneira muito fácil. É, e as personalizações da Samsung, tem gente que critica aquele TouchWiz e tal, mas tem um bocado de funcionalidade bacana, né? Eu tava vendo aquele Note, o Galaxy, eu tô lendo e assistindo muito vídeo na internet porque eu tô planejando comprar um celular com Android. Aquele é pra ti. Eu olhei o multitasking daquilo ali e falei, esse daqui é o Alexandre. É, cara, mas já pensou, você tá vendo aqui um vídeo de uma palestra, sei lá, eu assisto muito vídeo de aula mesmo, de neurociência, neuropsicologia, às vezes eu vou fazer pesquisa na internet e encontro palestras espetaculares e eu quero fazer anotações. Aí eu tenho que pegar o Mac, porque não dá pra eu assistir o vídeo e fazer uma anotação digital ao mesmo tempo. Ou então eu vou fazer uma marmota aqui com o iPad num canto e o iPhone no outro se eu não tiver com o Mac, entendeu? Cara, você é a primeira pessoa que eu ouço falar que isso aí é útil, porque eu tava vendo o pessoal zoar que, ah, eu vou querer ver um vídeo numa telinha aqui e contar aquela pouca coisa ainda. Ora, mas pra tomar notas, pô, pra que mais? Cara, mas a tela dele é grande, mas não é tanto. Não, o Note, você viu o tamanho daquela bomba, cara? O Edu Assuda, antes da gente começar a gravar, ele tava dizendo aqui que é que nem pantufa. É super confortável e tal, mas você não sai na rua com aquilo. Cara, eu usei a primeira geração por uns 45 dias, depois eu passei pra frente, porque eu não me acostumei, é muito grande. Ele é muito grande. Mas tem uma mão assim que nem a minha, Gordo? Não, 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 é que você não tem noção. É mesmo, é? É, o S3, ele é grande, ele tem uma tela de 4.8, né? É, eu peguei no S3. Mas tu não percebe que ele é grande. Eu pensei que a mão do Winston era pequena, aí eu fui fazer o teste no S3 lá do meu enteado e não encosta mesmo, o polegar não encosta no canto superior da tela, não tem como. Mas tu não percebe que ele é grande, porque ele é comprido, ele é mais... Mas o Note não, o Note ele é... É quase quadrado, né? Ele é quadrado, ele é muito grande, o Note 1 já é grande, mas... E o 2 ainda é maior, é um pouquinho maior só, mas... E aí, é 2 gramas mais pesado, já estudei tudo sobre o bicho. Cara, mas você viu que tem público pra tudo, né? Porque vendeu pra caramba, né? Vendeu, e eu não cantei essa pedra não, eu pensei que era o oposto, falei mal pra caramba. Teve um podcast, meu enteado tava me trolando hoje de manhã, disse, olha, tu vai ter que dizer que tu trollou esse aparelho e ele deu certo, né? É, porque eu peguei um na mão, botei o iPhone em cima, aí fiz um vídeo falando assim, você já se imaginou telefonando com essa jossa? Aí falei no iTech hoje dessa brincadeira que eu fiz, e aí agora eu tô afim de ver, cara. Sinceramente fiquei afim de ver. Quem sabe eu posso não gostar, e daí vendo depois, faço que nem o Gordo Geek. Tô vendo que em 2013 você vai ficar com o Galaxy 2 e um iPod Touch, né? O Gordo Geek, quando saiu aquele Zoom, a primeira versão do Zoom, ele comprou um só pra trollar a Motorola, comprou um pra devolver, cara. Não, você não acredita que ele comprou dois hoje, né? Junto comigo ainda. É, eu soube dessa história aí nos bastidores. Cara, mas por aquele preço, eu falei, ó, mesmo sendo Motorola, eu vou ter que dar um automatório. Tava muito barato, muito barato. 450 pila, não era isso? 450 pila. É que como só tinha no Rio Grande do Sul, a moeda lá é outra, é pila. É pila. Por isso que eu pedi pra entregar lá pro Edu. Uma gambiarra que nós fizemos, meu Deus do céu. Acho que vai chegar uns 10 aparelhos aqui. Eduardo, isso que eu vou fazer com tanto aparelho? Você vai ter que arrumar mais dinheiro pra poder dar junto com o aparelho pra quem for ficar. Motorola, meu. Eu comprei e falei assim, cara, por que que eu comprei isso? Só porque tava barato, sabe? Eu falei, por que que eu comprei? Natal tá aí, a família vai apreciar. É, né? Com certeza, você deixa guardadinho, nem mexe, aí quando chegar no Natal você dá pra aquele primo que você gosta menos. Esse cara que nunca aparece. E perde da Motorola, né? Pois é, a Motorola, cara, promete que vai botar o sistema da geração corrente, porque ela lança da geração anterior, né? O lançamento já é defasado, no lançamento é defasado o aparelho. Mas enfim, vamos falar bem, né? Não, 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 vamos falar disso agora, vamos falar disso. Assim, atualização do sistema, né? O pessoal fica criticando muito a atualização do sistema. Mas, como a gente falou até aqui hoje passado, assim, quem é que atualiza? Quem que se importa, assim, tanto com a atualização, se não nós? Né? Assim, muita gente compra o aparelho e usa, nem quer saber de atualizar. E muita gente mesmo, assim, comprou o aparelho e tá legal, tá funcionando. E aí, sabe, importa tanto assim? É, pois é, aí você diz assim, não, cara, não compra esse aparelho não, senão você não vai conseguir atualizar o cara. Hã? Atualizar pra quê? A minha mulher, se eu não fizesse atualização no iPhone dela, ela iria viver feliz da vida sem nem se preocupar com isso nunca, entendeu? É. Porque não tem essa, não tem essa função, assim, pra ela. Pra ela é telefonar, ver o Facebook, né? Navegar na internet e ver o... A grande parte dos apps pede o Android 2.2, alguma coisa pra cima. Então, se você vai ficar na 4, 4.1 ou 4.2, tanto faz. Até mesmo porque você tem launcherzinhas que você não precisa hackear seu aparelho. Você vai lá e você customiza ele como se estivesse com... É que nem a pessoa fazia com o Windows, né? Tipo, que tá rodando XP por baixo, mas a carinha é do Windows 7. Então, se for por causa da estética, você vai estar sempre com o aparelho mais novo ali. Com relação a apps, você não vai ter problema nenhum de você querer instalar um app que fala, Ó, esse app eu não posso instalar porque seu telefone tá defasado. É, porque a grande maioria dos... Apesar do que o pessoal atualiza, demora pra atualizar e... Mas a grande maioria tá no 2.3, 2.2 pra cima e não tá nem aí porque os apps tudo funcionam, né? Então, não tem um porquê, né? Se você ficar fazendo isso, né? Então, assim, eu acho que importa. O pessoal fica falando... Eu escuto muito isso. Ah, não, porque o iOS 6 tem essas features e tem mais isso e mais aquilo e... Mas, assim, o pessoal nunca fala de segurança. Eu acho que é importante a atualização, sim, muito mais pra fechar buracos de segurança, né? Do que features, né? É, com certeza. Principalmente no Android, né? Que tem muitas features... Na verdade, o que atualiza são... Pelo que eu vi do Jelly Bean, são pequenas coisas, né? É uma interface mais fluida, tem aquela história do Google Now, né? Tem aquelas coisas do Ice Cream Sandwich pro Jelly Bean. Não é tanta coisa assim que tem de novo, não. Mas, é... Naturalmente que do anterior pro Ice Cream Sandwich teve muita mudança, realmente. Ele foi quando ele se tornou usável, né? É outro aparelho. É, mas esse último, realmente, eu não vi tanta coisa diferente assim, não. Eu até coloquei o Cyanogen no meu Cyanogen Mods, que é uma ROM customizada, no meu Galaxy Tab. Depois eu tirei, porque ele tinha matado o GPS. Ele tinha umas funções bacanas e tal. Por exemplo, a busca ficou offline, né? A busca por voz, ele interpreta lá offline, isso é bacana pra caramba. Mas, uma pessoa que não é Geek, ela não vai usar essa função. Não vai se preocupar com isso. É. Ficar falando com o aparelho pra ele responder, sei lá. Não, é. Função digitada, né? Função digitada é legal, offline. É, é. Com certeza. Agora sim, aí temos uns comentários aqui, ó. O Fábio Monjardim colocou que Geek e acesso, que Root e Jailbreak é diferente. Porque Root é, você não usa pra piratear no Android, Jailbreak é pra pirataria. Aí eu acho que você tá completamente enganado, Fábio. Na verdade, já teve gente que falou isso pra você aí no chat, né? Jailbreak e Root é a mesmíssima coisa, não tem diferença nenhuma do ponto de vista técnico. Jailbreak é você ter acesso root ao aparelho, certo? Não se chama jailbreak no Android, entre os Android users, porque os Android users não se sentem numa jail, entendeu? Então não faz sentido pra eles sair da cadeia. Jailbreak significa quebrar as barras da cadeia e fugir, né? Ter liberdade. Como o Android user já é livre, ele chama rootar mesmo, que é o termo técnico mais específico. Mas jailbreak, apesar de ser uma brincadeira com a Apple, se chama jailbreak e quebrar a cadeia, né? Tecnicamente é somente o cara ter acesso root ao aparelho. Se ele vai fazer isso pra piratear ou não, isso aí é ele que vai dizer, né? E a polícia sim. E na grande maioria dos casos é super fácil, né? Tipo, pra quem tem um Galaxy, tem uma ferramentinha, o kit que você baixa ela, clica no botão e ele já coloca o modo root pra você. Você não perde nada do que ter instalado, mas é complicado. É um procedimento só, é coisa de apertar o botão. Não precisa ter o kit pra fazer isso. É. E a Samsung geralmente ela costuma ser amigável, né? Pra o root, né? Você perde a garantia igual, inclusive. Se você faz root no seu aparelho você fica sem garantia. É igual a Apple. Naturalmente... E passa, né? É que nem jailbreak, é a mesma coisa, pô. Software, hardware é outra. Não tem como ele sabe. É. O pessoal tá falando aqui, mas geeks são... É a minoria, quem é que tá falando aqui. Mas é isso que a gente tá falando, é o Vitor Estácio. Mas é isso que a gente tá falando, sabe? Será que importa tanto? Importa pra nós que somos geeks. Mas será que importa tanto? Por isso que eu entendo, em parte, Eu não gosto quando a empresa promete e depois desfaz. Isso pra mim eu acho que é o fim do mundo. Uma Motorola faz, né? É, exato. Mas... Não atualizar, falar assim, não vou atualizar, não é o fim do mundo, sabe? Porque eles sabem que o pessoal não vai fazer isso. Pra que que eles vão colocar dinheiro em desenvolvimento? Pra que que eles vão colocar dinheiro lá nos servidores deles Pra aguentar uma atualização se não vai... Se vai pegar uma base minúscula de usuários, né? Não, e o cara que faz, o cara que não é geek, Ele vai querer aquela função de encostar o dele e bater 10 fotos no segundo do S3. É. Ele vai querer a função de encostar as costas do S3 e do S3 do outro E transferir instantaneamente a foto ao vídeo, entendeu? Então é isso que ele quer, ele não quer saber se o sistema vai ser atualizado ou não. Ele faz isso e ele vai continuar fazendo. Quer o sistema seja ou não atualizado. É, e o Geek vai comprar o Galaxy Note. Se ele não fizer root, melhor ainda pra ele, porque às vezes você faz root E coloca um negócio modificado e perde essas funções. É. Faça root no seu Galaxy Note e tente usar aquela canetinha que ele não vai, simplesmente não vai funcionar. Só funciona no TouchWiz. É, o cara tava reclamando ali no... No... Ali no fórum, né? Na página do iTech hoje. Do iTech hoje. Pois é. Não vai funcionar. Se fizer root, dança. Quer dizer, se fizer root, se instalar um firmware modificado, que é diferente. É. É isso aí. Pois é. Tá. Vamos mudar então. Vamos lá. Vamos andando. Diferenças de preço e experiência do usuário. Eu coloquei isso daí porque, assim, o pessoal reclama muito do Android. fala, ah, Android é uma merda. Eu usei o Android aqui. Comprei esse LG i495 e é uma merda. A gente fala, tia, tu pagou 300 reais nisso, cara? Isso aqui é o quê? Isso aqui é terceiro no iPhone, né? Pô, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que é traumatismo, cara, né? Porque logo que eu comecei a brincar com Android, acho que uns dois anos e meio, eu falei, bom, não vou gastar dois contos no Apple TV que eu posso me gostar, né? É, a gente pensa isso, a gente pensa isso. Exato. Aí você vai lá e compra aquele machine free, né? Fala, ah, eu vou mexer aí. Se gostar, eu compro o melhorzinho. E, cara, como é que você vai começar a gostar de vinho, por exemplo, se você vai começar a tomar vinagre? Você vai falar, bom, isso aí eu não gostei. Pra que que eu vou comprar mais caro? E o Android não precisa começar por... Ou então você compra aqueles vinhos do Padre, você toma dois golos e vai dormir com dor de cabeça. Você viu, é uma merda, né? Eu acho que diferente do iPhone, que você já tem que começar a ir vendendo pra na jaca, ou com 700, 800 reais, você consegue comprar já um aparelhinho Android bem bacana. Esse é um paradoxo, né? Eu acho que vocês são de convir comigo que é um paradoxo. Pra você ter uma experiência bacana, você tem que gastar quase o equivalente ao que você gasta comprando um iPhone. Às vezes um pouco mais, dependendo do iPhone, da operadora, da negociação, né? Cara, e a desvalorização do Android é brutal, né? Isso é um ponto bem negativo. É... É... Mas eu acho que... É... Mas eu acho que o iPhone, cara, eu vejo gente que compra lá fora, usa um ano e ainda vem com lucro, que depois de um ano, porque é um novo. Verdade, verdade. E a gente paga, né? É porque também é um artigo de luxo, né? É artigo de luxo. É artigo que não... É uma joia. Não desvaloriza tão fácil, assim, né? Já o... Tem mais... Tem mais status do que tecnologia na palma da mão, né? Exatamente. É mais status. O Otávio mandou um SMS perguntando se a voz robótica do Gordo Era homenagem ao Android Já eu vou pintar a minha cara de verde aqui Pra ficar com a carinha do robô verde Na verdade, gente, a gente planejou tudo isso Inclusive a voz robótica do Gordo Geek Até a barrinha verdinha aqui é por causa do Android Não é um bug, né, Mar? É uma característica Tá, e aí, vamos lá nos aparelhos, Alexandre Eu acho que o S3 é o melhor aparelho Android do mercado Sem dúvida Por enquanto não tem nenhum outro que seja melhor Olha, eu tô entre ele e o Note, sabe? Vocês já me advertiram os dois contra esse negócio Por causa do tamanho Vou ter que ficar telefonando com as duas mãos Você pega o seu Galaxy Tab E aí, tira dois dedinhos dele Tira dois dedinhos Eu não sei que eu olho no espelho pra ver que legal Dá a impressão que você tá com um travesseiro assim na cara É muito feio, é muito feio Ou então você tem que enfiar aqueles bilotos no ouvido, né, de Bluetooth pra poder ligar E deixa o bicho dentro do bolso pra não ficar tão... na cara, que você é doido, né? Cara, mas você sabe que aquele Galaxy Nexus ou Galaxy X, como é vendido aqui Ele é um aparelhinho que você acha fácil aí, na faixa de mil, mil e pouquinho E ele tem um desempenho moderno, ele tá tudo bem fluido É claro que você não pode colocar dez aplicativos abertos rodando ao mesmo tempo Nossa, deputado Mas eu acho que a gente faz isso, né? Gordo, eu acho que você entrou em curto circuito Que dessa vez não deu pra entender nada O robô entrou em curto circuito aí Deixa eu repetir, ver se fica melhor Cês tão me ouvindo agora? Agora tá ok Eu tava comentando que o Galaxy X, ele tem um desempenho bem bacana, cara Se você não rodar dez aplicativos aí ao mesmo tempo Você consegue extrair uma performance muito boa dele Uma coisa que eu tenho notado aqui Algo que eu sempre gostei do Android Que é o fato de você poder rodar numa multitarela real Mas até o S3, se você não toma cuidado Eu clico no botãozinho de multitarefa dele lá E tem Netflix, Oi, Cardio Tem uma porrada de coisa lá Que se você não se cuidar, ele acaba ficando lento E isso pro usuário dele pode ser um problema E aí como em bateria também, né? Tem toda essa coisa, né? Além da performance É, eu tenho... Tem que ficar atento com isso, né? Porque todo programa que você liga Eu já anotei no Galaxy Tab Se você não desligar, ele não desliga, né? Não, ele não tem um tempo tipo de inatividade Que depois de uma hora sem uso, ele vai lá e se mata É, agora ele pode até se matar Mas o desenvolvedor deve colocar uma chave Um temporizador talvez Ou então... Ou então... Ele se ele ficar sem memória Diz que o Ice Cream Sandwich e o Jelly Bean Ele é um sistema mais inteligente E aí ele percebe nesse período de inatividade Se você não tá usando, ele chega lá e mata Ah, tá... Então ele tem isso também nele, né? Então assim, às vezes você pode ter na tua tela ali Os aplicativos que estão rodando Mas na verdade eles não estão mais rodando, né? Ah, tá, tá certo Então aquele negócio, aquela barrazinha lateral Quando aparecem os programas Que é a lateral no Ice Cream Sandwich No Android Jelly Bean é centralizado, né? É, essa barrinha aqui É certo Essa centralizadazinha aí Ela não indica que... Fala aí um pouquinho pro pessoal ver a tela, Edu Ah, desculpa Ah, deixa eu botar de volta Então tem os... Você aperta um botão aqui de baixo Ele já aparece todos os aplicativos que estão abertos Ou que você acabou de usar, né? Isso, acabou de usar Então, e aí o sistema operacional diz, né? Que mata os programas quando não tá mais usando Ou quando tá precisando de memória E aí essa imagenzinha serve só como um ponteirozinho Pra você ligar o programa de novo Aí a imagem fica só o estático do programa De como você tá Diz que é isso, né? Eu acredito Não sou desenvolvedor nem nada Nem... Mas, assim Eu não vejo lag nenhum Assim, eu vejo lag quando eu tô fazendo alguma coisa mesmo Usando o processamento dele E aí eu mudo Mas, quando eu tô usando no meu dia a dia Eu não vejo nada Você sabe uma coisa que eu tava notando Que eu até comentei no blog lá Que eu fiz um vídeo pra ficar mais fácil Sobre as notificações dele Que a maioria dos apps Eles ficam rodando em multitarefa eternamente Porque ele que vai checar no servidor Se tem alguma novidade Eu até não vi que a Google não teria uma central de notificação Como a Apple tem E nos comentários me corrigiram lá Que já tem quase um ano Que a Google implementou essa central Então, hoje, se o aplicativo quiser fazer uso disso Ele consegue Ele não precisa ficar rodando E funciona igualzinho a Apple Se tiver alguma novidade Vai ser a central do Google Que vai mandar essa informação Agora Agora deixa eu falar bem da Apple, viu? Não, porque quando disseram Quando Saiu essa multitarefa E que tinha esse esquema de notificação Todo mundo meteu o pau na Apple, né? Pá, tava esperando multitarefa E sai essa porcaria Não sei o que Aí o Steve Jobs não coloca Flash no iPhone Nem no iPad Ah, o cara tá limitando a liberdade E a Adobe começou a criticar Começou a dizer que as razões eram mercadológicas Pra vender jogo na App Store Porque as pessoas jogavam de graça no Android Porque era o resultado Passaram-se alguns anos A Adobe Eu ainda tenho esse texto do Steve Jobs Na época Eu me lembro que eu passei até pelo Pelo macOS Pra ele ler pra mim E eu tenho ainda em áudio No meu iPhone Até hoje Que é aquele texto Talks about Flash, né? Pensamentos sobre Flash E hoje em dia O que que aconteceu? O Google Colocou Só um pouquinho Eu fiz uma coisinha Eu vou sair aqui Só porque eu Quebrei meu copo Só um pouquinho Tá ficando bêbado, cara O que que aconteceu? O Google colocou um servidor Pra poder entregar a notificação Que era uma alternativa Uma das Uma das estratégias que a Apple Usou pra evitar A multitarefa real, né? Porque a multitarefa real Consumiria Os recursos do aparelho E a bateria Ele durava bem menos E não dava pro Steve Jobs Fazer um aparelho fino Do jeito que ele queria, né? Então, é... Mais uma vez Ponto pra Apple Porque alguns anos depois O Google viu Que essa é uma estratégia boa mesmo Do ponto de vista técnico, né? E é... A mesma coisa com o Flash Adobe, depois de brigar Esperneou, esperneou, esperneou Ninguém mandou Mas eles pararam de fazer O Flash pra... O Flash pra dispositivo móvel, né? Porque aquilo consome Um processamento danado Desculpa eu ter Tido esse susto assim De McFag, mas... Não, não, tá certinho Mas... E o pior do mundo Android São os desenvolvedores Que não tem aquele carinho Que o pessoal desenvolve Pra Apple tem Já vai fazer um ano Que a Google Tem esse servidor E... Sei lá De 10, 15 Aplicativos pra Twitter Que vocês têm Nenhum tinha isso Essa semana só Que o Twitch Implementou De quando chegar Uma notificação Ele chega na hora Já pro seu iPhone Avisando que você tem Uma DM Ou uma Mesh Ou qualquer coisa assim Que antes você Configurar no aparelho Ó, você vai fechando A cada um minuto Dois minutos Cinco minutos O que é um tremendo Contracenso, né? Uma coisa que a gente Um erro que a gente Cometeu no último podcast Que era importante A gente Corrigir nesse, né? A gente mencionou O aplicativo WhatsApp E a gente colocou Que o WhatsApp Funcionava da mesma forma Acho que foi até o Edu Que falou O... 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 Vladimir começou A cutucar muito, né? Ah, então o WhatsApp Funciona do mesmo jeito Precisa Ficar rodando em segundo plano Então alguém colocou Que não Que não tem nada a ver isso Eu não lembro exatamente Quem foi que disse isso Mas se lembrou Que o WhatsApp No Android Funciona do mesmo modo Que funciona no iPhone Com notificações Em tempo real Não tem... Acho que foi o Fábio Eu acho É, foi o Fábio Monjardim, né? Acho que foi Que falou isso Pois é É, mas eu acho Que eles usam Servidores deles, né? Não? É, pode ser Mas pode ser Esse esquema também Que o... Que o Gordo falou É Eu não sei também Como é Eu acho que Eu perdi essa parte Da conversa Mas eu... Eu... O que o... Que o... Que a Apple fez Da... Quando eu comecei A... Quando eu comecei A elogiar a Apple Você fugiu Eu notei Não, é Você começou A elogiar a Apple Quebrou o copo Aqui Impressionante Foi o Vlad E o Otávio Mandando vibrações Aí É Estão fazendo Um... Um... Despacho de Macumba Lá Pelo iMessage Caiu o meu copo Espalhou a cerveja Pra tudo quanto é lado Eles invocaram O Zé Pilintra Do... Do Steve Jobs Pra assombrar Aqui Mas vamos lá Continua aí, Edu Mas é É algo Das notificações São coisas Realmente muito boas Assim Eu... Eu... Eu acho que a Apple tem Assim Mas a... O ruim disso Do Android É que daí A bateria come Ele fica sempre Checando 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 Ele faz o trabalho Que a gente faria No... No... No iPhone Em alguns aplicativos Tá Estou dizendo isso Não em todos Né Quando eu... Do... Do RSS Dos... Dos feeds A gente tem Sempre Entrar e checar Pra ver se tinha notícia Lá não Ele consegue fazer isso Periodicamente Ele consegue Colocar na Notificação Você pode Estar em qualquer lugar Ele já vai estar Com seus feeds atualizados Seus... Seus podcasts atualizados Claro que todo Todo bônus Tem seu ônus Toda escolha Tem a sua Renúncia Então A gente escolhe Isso Mas a bateria Às vezes Vai embora Olha só Olha só Aconteceu um debate Aqui O pessoal tá se matando De faca Aqui no No YouTube Um falando que Jailbreak É pirataria Os outros dizendo Que não é E tal Porque o Jailbreak Que fez o iOS evoluir De novo né De novo Tem esse pau Aqui sobre o Jailbreak E assim Como vocês estão falando De iOS Eu não vou nem responder Esse negócio Não tô brincando Na verdade Não Na verdade é o seguinte Eles estão dizendo Que no Android É muito fácil Piratear um Um aplicativo Basta passar por Bluetooth De um aparelho Pro outro É verdade isso É verdade Cara Ó Tem Tem ferramentas Que eu acho que Pelo menos Desenvolvidores maiores Eles estão usando Aí Porque eu já Tentei fazer uma sacanagem E não deu certo Não Porque no Android Você pode comprar Um app E você tem 15 minutos Depois da primeira vez Que eu subo por ele Pra ver se você quer Devolver ou não O que que eu fiz Tirou o APK Exatamente Tem um aplicativo Do Slim Fair Que eu já paguei 30 dólares No iPad 30 dólares No iPhone Eu falei não Eu não vou pagar 30 dólares No Android Nem a pau Eu fui lá Comprei Com intenção De devolver Peguei o arquivinho Devolvi E voltei o arquivinho A hora que eu rodei Só faltou ele fazer Assim pra mim Não rodou Não rodou A sua licença Não é válida E não rodou Essa semana O cara Do Tweetbot Botou Um Juntou Uns Uns tweets No Storyfy Muito engraçados Cara Que era um cara Dizendo assim Ah As notificações Do Tweetbot Não funcionam pra mim Aí ele disse Vai o que que diz O que que diz Ele botou um print screen Esse seu aplicativo Não faça isso Aí o cara disse Quer dizer que eu tenho que comprar o aplicativo Pra ter notificação Aí o outro respondeu assim Seria um bom começo Mas é Isso desmotiva pra caramba Né cara Não é mas assim Alexandre Desmotiva um pouco Porque assim Se você tá produzindo Pra uma plataforma E você sabe que o A lojinha Digamos assim Ela cuida né Pra não Porque no caso do iOS Além de passar por aquele filtro Chatíssimo né Que não deixa entrar peito Nem Nem bunda Nem nada Ela também não deixa entrar malware Quer dizer Pelo menos tenta não deixar né Tenta A maioria fica barrada É Pois é Mas assim Acontece também Do esquema Do jardim amuralhado Da Apple Proteger o desenvolvedor Né Porque pra o sujeito Colocar um programa pirata Ele tem que fazer Necessariamente Ele tem que fazer O root no No iPhone né Já no Android Ele não precisa fazer isso A coisa fica mais fácil Então isso favorece Com o que o desenvolvedor Ache que não vale a pena Mas também não é tão fácil Assim É Não Assim É só É só um botãozinho Né Mas assim Já vem de fábrica Assim Não instalar Que não é da loja Ele não deixar instalar O que não é da loja Tem nas configurações Então o cara tem que ir lá Saber onde é que tá ali ó Permitir a instalação De aplicativos Que não sejam da loja Mas tá escrito Em plain English Então em português É Tá escrito Mas assim Né Mas é isso Essa é a questão toda Né A gente tem que estudar Ali É tudo questão de mercado A gente tem que estudar Assim Os cases Que ocorrem Que eu acho Que são interessantes Assim O pessoal lá Do Angry Birds Eles Eles não vendem Os jogos deles Na loja Do Android São todos de graça E que eles ganham Ali Além dos usuários Que são milhões De usuários Que vão utilizar Aquele jogo Eles ganham Com publicidade No Android E já no iOS Não Eles vendem Eles ganham Com a venda Do aplicativo Então eu acho Que são questões Diferentes São públicos Diferentes Que você tem que Saber se adaptar Sabe E eu tenho Um primo meu Que ele é desenvolvedor Ele tem Uns aplicativos Ali Uns jogos No iPhone E são de graça E ele fala assim Que o que ele ganha Com a propaganda Lá dentro É muito mais Do que Vender o aplicativo Claro que isso São públicos Diferentes E você tem que Chegar num nível Assim pra você Conseguir ganhar Mas eu acho Que é tudo Questão de você Saber explorar Esse mercado Não é só Falar assim Ah, Android é uma merda Eu não vou desenvolver Pra Android Porque eu não vou Ganhar dinheiro Tem como você Ganhar dinheiro E existe gente Ganhando muito dinheiro Com isso Cara, até porque O público Tá crescendo Mentamente Já tem uma base Instalada muito grande Você não tem como Desprezar isso É que nem Meu querido Marco Armente Lá É, até ele Sempre pisoteou No Android E de repente Apareceu por lá Eu vi a tua matéria Ela esculhambando Cara Eu vi esses dias São 500 milhões 500 milhões De usuários Imagina o que é isso É muita gente É muita gente É muita gente Contra 400 milhões De iPhones Sabe Então é um público Muito grande Cara, mas o pessoal Pinta uma história Que se você desenvolve Para a iOS Você O pessoal Já está acostumado A pagar E você vai Fazer É fácil Eu conheço muito O app bom Para a iOS Que nem pagou O projeto Viu Porque hoje Você tem quase 800 mil aplicativos Para você se destacar É bem complicado É verdade Não é mais A corrida do ouro Como foi no começo Não Realmente Você tem que ser muito bom Para se destacar E tem que ter Logo uma margem inicial Tem que ter muita venda Tem um aplicativo Cara Que adotou Uma estratégia interessante Esses dias Que é Eu não lembro exatamente O nome Mas ele pega carona No NetBot Que é um É uma versão Do TweetBot Para ser usada Naquela rede Social Alpha App.net Do mesmo Desenvolvedor Não é? Exatamente É Da Tapbox Da Tapbox Aí o que eles fizeram O Tapbox lançou O aplicativo Prematuramente Sem Push Notifications Então o aplicativo É muito bom A mesma coisa Que você espera Do TweetBot Você usa nele É praticamente Um clone Sem o push Do TweetBot Que é muito bom Também Só que não tem No bot.net Aí os caras Criaram um aplicativo Que é uma merda O aplicativo É feio Entendeu? Tem só aquele básico Meio feijão com arroz Mas tem uma coisa Que o TweetBot Não tem Ele faz push Não só pra ele Ele faz push Para o TweetBot O cara pega carona No aplicativo Mais vendido Da plataforma Pra subir Entendeu? Enquanto o desenvolvedor Não lança Não lança aquela funcionalidade Na hora que lançar Ele se ferra Porque ele não vai vender mais Sim Imagina Só aparecer ali É uma estratégia Faltou isso O cara viu a oportunidade Construiu aquele sistema E pum Quer dizer Achei genial Mas é meio falacioso Você vai comprar um gato por lebre Você comprou em função do outro Pra poder ter Comprar dois e ter um No final No final Você vai descartar Na hora que o TweetBot implementar Todo mundo vai apagar o outro Eu já vi casos na iTunes Store De aplicativos que diziam Que faziam uma coisa E na verdade Não entregavam aquilo E aí até Tomar conhecimento E reembolsar o pessoal É um procedimento Bem mais complicado Que na Google Play No Google Play É fácil demais Né cara Você tem 15 minutos Pra fazer Olhar Eu comprei por engano Aquele Swift Key Porque eu sei que ele tem Uma versão pra tablet Eu não sabia Quando eu comprei Eu vi Swift Key Vi a descrição Aí assisti o vídeo No YouTube Achei massa E pum Botaquei o dedo E comprei Quando eu olhei Quando eu fui botar Pra rodar Ele avisou Ah compra a versão Pra tablet Poxa Gastei um dinheiro em vão Né Na época eu não tava Disposto a comprar um Não tava disposto A comprar um aparelho É Android Pra telefonar Então eu pensei Bom não vou deixar isso Porque não vou usar Encanto nenhum Eu voltei lá E tinha reembolso Eu disse Como é que funciona isso Apertei reembolso Cara nem passou Pelo 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 cartão Pelo cartão Parece que não Eles dão uma latência De 15 minutos Antes de fazer o O da Amazon Podia ser assim Né Mas o da Amazon Não é É O da Amazon Ele estorna É Eu apertei o botão Ali Puta Comprei esse livro Aqui Eu falei Ah tá reembolso Assim Mas aí Já tinha Depitado E Não foi questão De Um minuto Mas já tinham Depitado Vai ter Acréscimo no teu Limite Na próxima fatura Próximo mês É Mas é Assim Já é um dinheiro Que foi Né É Pois é Por outro lado Depois Estorna É É Por outro lado A Google Play Também tem Tem umas falhas Lá Que são gritantes Né A primeira vez Que eu fui procurar Aqui o joguinho Planet vs. Zombie Lá O jogo Original Eu precisava Rolar umas 5 6 páginas Pra encontrá-lo Porque lá no topo Tava um monte De clone Como é que você Deixa isso acontecer Na loja E outra né Se fosse um Yahoo da vida Mas é o Google Caramba É É É Mas é exatamente isso Eu acho que esse Algoritmo do Google É muito bom Pra web page Mas pra Pra aplicativo Não é cara Porque se o cara Continua Continua Desculpa Se o cara Referendar o aplicativo Dele Porque eles funcionam Por link de referência Né Principalmente Tem outros Tem outros ingredientes Secretos aí Mas é principalmente isso Quantos Quantos sites Referenciam Aquele link Que aparece ali Nas buscas Se ele é muito Referenciado Ele aparece mais alto Mas é O cara Paga um monte De bot Pra referenciar Eles usam O mesmo mecanismo Que os Que os Que os Que os caras Que fazem Essa Essa Melhoria No seu ranking No seu site Eles usam Todo o Mecanismo do Google Pra subir Uma vez Eu olhei Um aplicativo Ali E falo assim Não Isso aqui Não é o Twitter Esse não é o Facebook Não é tal coisa Esse é só um aplicativo Social Que usa tal coisa Tal coisa Mas não é tal coisa Tipo Eu vou procurar Facebook Ele vai estar lá Sabe Então a pessoa Ah Facebook Twitter Facebook Twitter Google Plus Ele está ali escrito Facebook Twitter Google Então assim Eles usam Todos os mecanismos Ali Pra conseguir subir Eu acho que eles usam Os mesmos mecanismos Na verdade Que o pessoal faz Pra colocar os sites No topo É com certeza Eu acho que O buscador deve ter O mesmo algoritmo Inclusive Aquele Search Engine Optimization A questão Cara E pior que isso Porque eu falei Com um desenvolvedor Tem uns dois meses E isso aí tem Toda a tabela de preço Se você quiser ficar No topo No canto Da iTunes Store Como da Google Play Você paga E vai ter milhares De chinesinhos lá Clicando no seu link Cara Isso é verdade Você pagando Você é só Tem mais chinês Do que arroz No mundo É muito chinês Diz que é a língua Mais falada Do mundo É o mandarim É a língua Mais falada Do mundo Então é muita gente Ali naquela região A Apple botou uma grana Lá naquela empresa Que fazia busca Tanto na Google Play Como na iTunes Store Como é que é o nome Que até parou De pesquisar agora Na Google Play Que está exclusivo Lá para a Apple Que é justamente Para melhorar Esse algoritmo Me fugiu o nome É aquela Que eles fundiram Na nova App Store Isso Aquilo ficou muito ruim Não ficou legal Aquela busca A busca Da App Store Do Do iOS 5.0 É muito melhor Do que a do 6 Quer dizer Ficou Ficou bonitinho Mas muito ordinário Para eu chegar No topo de uma lista Por exemplo Você ia rodando Com o dedo Assim até o final Você queria ir para o topo Tocava lá no reloginho Lá em cima E bum Voltava tudo Agora você tem que Passar cartão Por cartão E o fato Do sabre de luz Do iPhone 5 Ser maior Não ajuda em nada Cara Aquilo Não ajuda em nada Porque ele simplesmente O cartão Fica mais esticado E se fosse no iOS 5 A gente ia ver mais Aplicativos Porque era uma lista Era uma tabela E agora não Quem foi que mandou Aquele link lá Foi o Vladimir Ou foi o Otávio Qual o link Do que o René Ritchie Do iMore Lá ele escreveu Sobre isso Ah fui eu Que foi eu Não eu mandei Para eles Esse link A gente divulgou Bastante no E-Tech Hoje Geeks O Android Não é para Não é para vocês O iOS Não é para os geeks Né? Não é esse Que você está falando? Não estou falando Do outro Estou falando Do que era Que ele fazia uma análise Da nova loja Eu acho que foi o Acho que foi o Otávio Hoje eu tuitei isso Mas eu acho que o Otávio Fez isso primeiro Acho que eu peguei do Otávio Esse link Bom vamos mudar Para usar Como a gente está falando De aplicativos Vamos falar dos aplicativos Dos dois E da qualidade deles E da quantidade Cara isso é uma coisa Que eu me espantei Que eu estava escrevendo Um post Na blog E eu como Mandou um iMessage Dizendo que foi ele mesmo Que Negócio está rápido Aí hein Eu cortei Eles dão do vídeo Mas eles estão aqui Me cutucando O Vladimir já está dormindo Mas o Otávio É interessante mesmo O Rogério Oliveira Falou é Chomp O nome do aplicativo Isso Exatamente Mas esse link aí Eu acho que é interessante Vocês colocarem Alexandre Que é legal Ele faz uma análise Bem interessante Winston Desculpa Eu te É Sobre os aplicativos Pelo menos Um dos principais Que eu pelo menos Uso em 90% Do tempo Você vai encontrar Nas duas plataformas Tanto no Android Como no iOS Você vai ter Esses aplicativos Eu estava listando Para colocá-los no blog E eu me espantei Lá tem 40 50 aplicativos Que você vê no iPhone E vê no Android E é praticamente A mesma coisa Muitos no Android São melhores Porque eles conseguem Fazer uso De certos recursos Que a Apple Não liberaria Para você Mexer debaixo do capô E otimizar a ferramenta Não entendi Winston Cortou algumas coisinhas Aí Deixa eu Perder na tradução Aí No começo É ótima a voz dele E vai degringolando Degringolando No final Fica Vou começar A falar assim O outro aqui O Thiago Bertoldo Galaxy Note 2 É como pantufa É confortável Mas ninguém sai na rua Com ele Massuda É duro Então cara Sobre os aplicativos Tem muita gente Que tem medo Dessa mudança Que fala Mas será que eu vou ter Os mesmos aplicativos Que eu já estou acostumado A usar No iPhone Ou no iPad Lá no Android E eu acho que A grande maioria Vai ter sim Claro que vai ter Um ou outro Que você não vai conseguir Encontrar Ou tipo O Twitchboard Que é um excelente Aplicativo Mas eu me espantei Até tem 3, 4 Clientes De Twitter Hoje lá Se você customizar Certinho Tirar uns Fru-fru lá Ou umas coisas Coloridas Eles ficam Muito bons Cara Tem sincronia De De lista De mudo Você consegue Dar mudo Por hashtag Por palavra Por cliente Tipo Ah eu não quero Ver nada Que é do Forceware Ou coisas assim E estão bem redondinhos Cara Eles sincronizam Onde você parou A leitura Nas listas Eu Eu acho Eu acho que hoje Quem quiser migrar Do iPhone Para o Android Não vai sofrer Nenhum Bac De De ter uma Putz Ferenda De falar Eu preciso voltar Imediatamente Até uns 6 meses Um ano atrás Um ano atrás Que não tinha Instagram Os aplicativos De Twitter Leitores de feed Eram bem Pobrinho A situação Estava complicada Mas agora Com o Android Patrick Com essa melhoria Que teve Dos aplicativos Eu acho Que dá para usar O Android Numa boa Eu mesmo Que era um Grande fã Da Apple E o meu iPhone Hoje ele fica encostado Até com o chip Da Tim Para vocês verem Que não funciona Mesmo Coloquei no iPhone Eu estou usando ele Só para podcasts Porque foi uma coisa Que eu não consegui Mudar o meu fluxo ainda Eu gosto mais De baixar Pelo iTunes Porque eu estou Ouvindo no Mac E saio de casa Já está sincronizado Lá onde eu parei Mas daria Para eu baixar No Android Ou ouvir no Android Numa caixinha No som do Bluetooth Ou por cabo Não é boa É questão de mudar O fluxo De estar disposto A mudar ou não É Agora assim Tem alguns aplicativos Que nunca vão aparecer lá Por exemplo O OmniFocus O OmniGrupo Não vai fazer nada Para o Android Rapaz Depois que o Marco Armente Fez o dele Eu nunca Ir com uma coisa Meio distante Talvez demore um pouquinho Mas é capaz de pintar sim É Eu acho que Não dá para Não dá para Desprezar Tanta gente Aderindo à plataforma Não dá Não dá Tem que ser muito bobo Assim Eu acho que A tendência também É o Google implementar Algumas dessas funções De segurança Tipo Alguma assinatura Que tivesse o app Que fosse vinculado Aquele Ao ID do cara No Google Pelo menos Se não fosse Ao número do telefone Para poder ele mudar De aparelho Mas se fosse vinculado Para fazer para o iOS Mas dois, três meses Depois Ela tem que lançar Algo Porque o investidor Que está Jogendo dinheiro Ali Ele quer ter Uma perspectiva De retorno Daquilo E é mais fácil Você ter um retorno É uma base De usuários Maior Você pode Dar o luxo De falar Não Não vou fazer Nada Para o Android O pessoal Não Não Tomado A Então Não vou fazer Nada Nessa plataforma É um luxo Que hoje em dia As empresas Não vão te dar Não Eu acho Que é o mercado A decisão Não é assim Que é tomada Você não toma decisão Com base Eu gosto Dessa plataforma O Marco Armente Não falou Que gostava De Android Nenhuma vez Ele só disse Que não queria Perder essa oportunidade Eu li a entrevista Lá Foi até O Insto Que linkou Lá na matéria dele Detonando o cacete Lá na cabeça Do Marco Armente Ele botou o link Lá E eu vi E é coerente Na verdade É coerente O que ele está fazendo Ele diz A minha proposta De negócio Meu plano de negócio É muito simples Eu vendo uma coisa E eu gasto menos Do que eu ganho Só isso O plano de negócio Dele é esse Mas eu entendo Assim Os desenvolvedores Eles têm Um pouco de culpa Em fazer a plataforma Crescer E saber O quanto eles querem Investir Para ter o retorno Disso Mas É um mercado Que você não pode Fechar os olhos Sabe Eu entendo Pode ser difícil Pode ser difícil Mas as coisas Nunca são fáceis Sabe Nunca foi fácil Para ninguém Então Então assim Se você quer Ganhar dinheiro Você acha Que você tem Um plano De negócio Você acha Que consegue Fazer isso Em todas As plataformas Você quer pegar A maior quantidade De usuários Possível É um mercado É um mercado Que você não pode Deixar Para fora Então você vê Esses principais Aplicativos Que a gente tem No Android Como Pocket Instapaper Instagram Aquele Flipboard Também Então são Eles querem ter A maior quantidade De pessoas Ali na plataforma Então eles fazem Apps que são Maravilhosas Assim Em qualquer lugar E eu acho Que eles É um mercado Que está crescendo E cresce muito rápido E eles não podem Deixar de fazer isso E eles têm Que investir Não pode deixar Esse público Insatisfeito Eu acho Pelo menos Pode ser difícil Mas o que é fácil Nessa vida O que O que Eles pensou Que era fácil No começo Era botar Um aplicativo Na App Store E ganhar milhões Da noite para o dia Mas hoje também Isso não é mais fácil Então na verdade Os mercados Estão se redefinindo Porque A plataforma Do Android Está crescendo Está ganhando Qualidade Até um certo tempo Atrás Eu lembro que Eu e o Winston A gente gravava Podcast Descendo a Ripa no Android Porque Não era usável Você pegava Um aparelho No supermercado Para poder ver Como é que funcionava Você passava O dedo assim Mesmo naqueles Motorola Milestone Que era topo De linha Você passava O dedo assim Entendeu E ele não dava A mesma resposta Do iPhone Que desde Na verdade Eles A Apple criou Essa história Da interface Que em vez Da canetinha Você usa o dedo Antes você tinha Aquela coisa toda Com 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 a canetinha E tudo mais E o Steve Jobs Falou aquela famosa frase If you see A stylus They blew it Se você ver Se você ver Uma stylus Eles melaram Melaram tudo Então assim O Android Atingiu um nível De excelência Ele atingiu um nível De excelência Com relação A usabilidade Até a facilidade De uso Algumas customizações De empresas Como a Samsung Elas primam Pelo uso Pela facilidade De uso mesmo Essa história Do NFC De encostar As costas Do telefone Eu acho que é Da Samsung Essa ideia A história A história Do Note De você Usar uma canetinha Caneta de volta Mas numa outra Numa outra dimensão Você cria um monte de função Para a caneta Que não é operar o aparelho Você pode até operar o aparelho Com ela Mas os seus dedos É que vão fazer isso Então ele mantém Uma conquista Que a Apple Fez inicialmente E amplia Dizendo que não necessariamente Eles melaram tudo Com a caneta Eles estão oferecendo Várias funções adicionais E no Note 2 Ainda mais Que agora Você tem aquele rover Você passa Que agora Que agora Que agora Se você complicou Ou 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 Dizendo que Que agora Coge A Se a Dizendo que Estamos Agora Obrigada Ou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto